O cara faltava um torneio de xadrez, o cara ia assim. Eu ia ser campeão no torneio, aí mandei o cara tirar uma foto, eu tiro uma foto e fiz um V assim. Aí o cara dá um cheque, quando dá um cheque eu faço o lance errado, o cara me dá mate no treino. Acabou com o meu torneio. Mas não. Mas não tem um cheque, não é? Do que? Não, não. Mas não tem um cheque dentro do canto. Ah, tomei. Uou, tudo cheio. Tomei. E não me lembro de sessão. Já chega lá? Vou botar as traças no que é a nossa peça dele. É, depois você botar a madeira. Vou botar lá. Eu não vou achar que é a madeira. Você preferir. Eu sei. É, tá bom. Vou botar um pouco. Parece que não tem um peito de baixo. Não, não. É, não. Você vai me dar uma porcaria, seu amigo? Hã? Não, eu não tenho uma porcaria. Não, eu não tenho uma porcaria, né? Uma porcaria. 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 O que é isso? 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 Não, coitado. Ele só perdeu porque ele botou a pedra aqui, ó. Aí ele não tinha que tocar. Olha aqui. Ele só fez isso porque ele não teve que tocar. Ele não teve que jogar para cá. Ele não podia ir para ele. Ele não podia ir para ele aqui porque ele não estava. Ele não estava muito bem, seu amigo. Ele fez isso. Você também é uma bobagem? Você também é uma bobagem? Não, eu dei a pedra aqui, a minha estava aqui. Eu dei a pedra 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 aqui. Aí eu dei a pedra. Você tem que dar bala, tá? Eu falei, ele vai botar para lá. Vai pôr lá e bota o jogo. Eu não vou nem conseguir. O refém vai trocar. É, Pedro Melinho. Hoje é isso. Hoje é distanciar um pouquinho, cara. Tem que jogar, né? Tem que jogar? Não, eu tenho que jogar, né? Eu não gosto de empatar com o fone Eu não gosto de empatar com o fone Fodinha Vou ver se eu consigo empatar isso Vamos Tá Eu acho que é isso Eu entro, eu tomo sempre Eu tô tomando lá, você toma aqui Aqui é ruim poder você tomar pra tomar a sua É a norma que você não toma É ali mesmo Eu olhei a outra montada Eu ia encostar lá pra eles, ó